Meus senhores, minhas senhoras, neste momento, nós estamos com a missão, missão esta, de libertarmos o Maranhão, libertar a Barra do Corda, porque nós precisamos de políticos que têm compromisso com o povo, nós precisamos de compromisso de gente que tem compromisso com o trabalho, e não aqueles que pensam só em si. Por isso, neste momento, nós estamos aqui representando uma equipe de cidadãos e cidadãs que têm compromisso com o povo. Para o deputado estadual, nós vamos votar no deputado Guilherme Teles. Para o deputado federal, nós vamos votar, eu vou votar, meus amigos, no deputado João Marcelo. Para senador, Sarve Filho e Lobão, esses sim, já são aprovados. E para governador do Maranhão, nós, no dia 7 de outubro, nós vamos dar um tiro em nosso adversário. Não é com 12, não é com 16, nem é com 20, é com 15. Muito bem, senhoras e senhores. 15 é a solução do Maranhão. 15 é a resposta que o povo deu a dar para esses irresponsáveis que nos traíram e vivem nos enganando. 15 é o que vai nos defender. 15 é a nossa família. 15 é a nossa esperança. E nós estamos convictos que vocês, no dia 7, irão usar a sua arma branca, o seu título eleitor, em defesa da sua família, em defesa do Maranhão. Não quero me estender por muito tempo, porque tem outras pessoas muito mais importantes do que eu, que vai trazer a mensagem de esperança e de fé para o povo. Eu daqui me despeço dos meus amigos de Conterrado, povo este, que já me deram algumas alegrias. E hoje irão dessa mesma alegria a Rio Térez, a João Marcelo, a Lobão e a Sanefilho Rosana. E nós nos despedimos de vocês com muita alegria. Convicto que vocês irão defender os ideias do Maranhão e de Barra do Cota. Votando nessas pessoas que nós nos falamos. E muito obrigado. Muito bem, Eliseu Freire.